A canção em questão, Tears in Heaven, Lágrimas no Paraíso, relata a dor e a perda de um pai. Eddie Crepton tem seu filho, morto ao cair do 53º andar de um prédio onde estava sua mãe com uma amiga. Para Crepton vencer essa dor, ele compôs essa canção, muitas vezes usada em casamentos, em festas de aniversário. Mas uma canção que narra a dor e a tristeza de um pai em não poder mais ver seu pequeno filho, Conan, de apenas 4 anos. Foi em 20 de março de 1991. Então vamos juntos viajar nesta canção. Você saberia meu nome? Se eu ouvisse no paraíso? Você seria o mesmo? Se eu ouvisse no paraíso? Eu tenho que ser forte E continuar Porque eu sei Eu não pertenço Aqui no paraíso Você seguraria minha mão? Se eu ouvisse no paraíso? Você me ajudaria a ficar em pé? Se eu ouvisse no paraíso? Se eu ouvisse no paraíso? Encontrei meu caminho Pela noite e dia Porque eu sei Que não posso ficar Aqui no paraíso Aqui no paraíso O tempo pode te derrubar O tempo pode te fazer ajoelhar O tempo pode quebrar Se o coração Você embora, por favor Embora, por favor A gente não pode te dar E você não pode te dar A gente pode me fazer O tempo pode te dar A gente pode te dar Além da porta, existe paz, tenho certeza, e eu sei que não haverá mais lágrimas no paraíso. Você saberia meu nome se eu ouvisse no paraíso? Você seria eu mesmo se eu ouvisse no paraíso? Eu tenho que ser forte. E continuar, porque eu sei que não pertenço aqui no paraíso. Porque eu sei que não pertenço aqui no paraíso. 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 Obrigado.